E aí Isso aqui Chama no interior de churro Churro, churro, churro Tá vendo né? Cheio de mel E o mel é gostoso desse bicho Mas só tem mel no verão Só no verão No inverno quando começa a chover Eles vão embora Abandonam a casa dele Tá vendo? Chama de churro Interior ainda tem Mas é raro